O Júnior Golzinho mandou assim pessoal, qual o carburador mais indicado para preparação 70 milímetros, não mandou para qual moto que é, 70 milímetros você propõe em várias motos, mas vamos supor que ele está falando da CG150, 70 milímetros, 220 cilindradas, ainda perguntando qual o carburador mais indicado colocar aí, é o seguinte, existe um cálculo que a gente faz para saber o diâmetro do ventre ideal para essa cilindrada e a rotação do motor, eu fiz os cálculos aqui para usar uma cilindrada de 220 cilindradas com a rotação aí, até 11 mil RPM, um carburador de ventre 32 milímetros vai ser ideal aí, tá? Um carburador mecânico, se for um carburador a vácuo, você vai utilizar com 36 milímetros de ventre, beleza? De acordo com os cálculos, tá? Se você está preparando esse motor para rodar acima de 11 mil RPM, aí você pode colocar um carburador de ventre maior, tá? Mas é preciso fazer os cálculos para você saber o carburador ideal aí, beleza? Beleza?